The Promised Neverlander, 157 O passado de Sonju é revelado A rainha tá muito forte, tá muito forte E alguns mistérios permanecem Quem é esse rei? Esse rei é aquele demônio rei lá? Ou é um rei tipo demônio normal? Alguns mistérios continuam Vem comigo, bora! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem Eu tô com vontade de espirrar Agora eu acho que passou Vamos pra análise? Vamos pra análise? Vamos E aí, vamos começar ali o capítulo com um mini flashback Sabendo um pouquinho do Sonju Ele tá fazendo uma caçada aos humanos E o mestre dele tá ensinando ele E o mestre dele até comenta Tipo, nossa, você foi muito bem pela primeira caçada, né? Tipo, se eu não soubesse Eu teria estranhado bastante Que a sua primeira caçada E aí, o Sonju vê, né? E fala assim, nossa, mas ele ainda tá vivo, né? E aí o mestre dele O mestre demônio lá Começa a ensinar Um pouquinho mais sobre o Sobre o que é a vida Os ensinamentos que ele vai passar Pro Sonju O engraçado que O carinha que tava no chão Assim que o Sonju pega Ele parece muito o Norman mais velho Deu muito essa sensação na hora Que assim que eu abri o capítulo Assim que eu vi a primeira Página ali Eu falei Vixe, o Norman já morreu E eu nem vi E aí o mestre dele Começa a ensinar Falar pra ele Que tudo Ao redor dele É uma vida É uma vida criada pelos deuses Que todas as vidas Estão conectadas Uma a outra Mas que tudo isso É emprestado Pelos deuses, né? Que os humanos Os demônios Todo mundo pega emprestado Dos deuses Né? E por isso A gente tem que devolver Isso pro seu devido lugar Legal notar que O Sonju ele tá caçando Mas ele não chega A comer o humano Ele apenas Coloca aquela Aquele bagulhinho lá Aquela flor lá O lírio, né? Parece um lírio Sei lá Acho que É o flor aí Me corrigem Que flor que é Que eu não lembro não E aí eles colocam lá No ser humaninho lá E o ser humaninho morre, né? Suga a vida dele E acabou Não sei se eles iam comer depois Mas Deu a entender Que eles Não iriam comer Não Não fez muito sentido Aí o mestre dele Fala que tudo que tem Nesse mundo É emprestado Eles pedem Emprestado pelos deuses Então eles tem que devolver Como eu tinha explicado E que ele sempre tem que Estender a mão Pra ajudar os outros É E que essa ordem Tem que ser protegida E na hora Volta pra luta Do Sonju Com Eu até fiz um negócio Que é só Sonju Com a Com a rainha Regle Valima Negocinho E ele fala Yes sensei Tem que proteger essa ordem Mas tipo Eu não entendi muito bem Dessa ordem Com ser contra Tão contra O que a rainha Tá fazendo O ponto de encontro Entre os dois Talvez um outro Por ser um pouquinho Mais O lado do mestre Do Sonju Ser um pouquinho Mais pacífico Talvez Mas não muda muito Que os demônios Continuam caçando humanos Como uma ordem natural Como um Um ser humano Caça É Animais Pra poder comer E essas coisas Só que os demônios Eles foram criados A partir de bactérias Que adquiriram A inteligência Dos seres humanos Ao comer humanos Né Então É um negócio O negócio herdado Dos humanos Então É Não que seria Aquilo natural Deles Seria um negócio Que eles adquiriram Ao comer humanos Né Então seria O originário Dos próprios humanos E aí ele ensinando Ele fala Que ele é o caminho Da eterna prosperidade O mestre do Sonju Né Ainda tá as falas dele Ele tá ainda passando ali Mesmo antes Um pouquinho da luta Eu esqueci do lado aí E ele diz Pra nunca se esquecer Porque ele era filho Ele era filho do rei Que rei Esse rei é o É o É o cara lá O fortão lá O baixinho O escroto lá Que fez a promessa Quem que é E aí ele diz Pra sempre proteger O seu governante Mas tipo Quem é o governante Do Sonju Não seria A própria rainha Que se tornou rainha Ah Ficou meio Ficou meio dúbio Meio confuso Essa parte Pra mim Pelo menos ficou Se vocês entenderam Alguma coisa diferente Comenta aí embaixo Porque eu não Eu não saquei muito bem E aí ele vai lutar Contra a rainha Vai tomar um pau E aí a gente começa Um diálogo da rainha Né Tipo Ah Irmãozinho Você Vai me matar Você era o mais tolo De todos Você Foi pego Como prisioneiro É Por causa daquela Fé antiga Dos Dos demônios Malucos É Você também Você também pegou A mulher do sangue Amaldiçoado A demônio do sangue Amaldiçoado A música E fugiu Escapou E o São Ju Fala Tipo Mano Cala a boca Eu tô aqui Eu tô aqui pra detonar você Porque eu sabia que você não poderia monopolizar o sangue Da música Porque você é uma otária Ai a rainha fala que Ah tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Cala a boca Cala a boca Eu sou a irmã mais velha E eu que mando nessa parada E aí A música fala pro Pro pessoal Pra Emma Pro Norman Pro Ray Fugir com o Zez E falar ó Sem demora ó Vaza daqui Mano é engraçado O pessoal fala Vaza daqui O pessoal fica lá assim Tipo Ai meu Deus O que vai acontecer Ai meu Deus O que vai acontecer Perigo iminente Todo mundo quer ver Todo mundo quer morrer ali Não é possível E aí o Ray pergunta Não, não, não Eu tô curioso A curiosidade matou o gato Eu quero saber o que tá acontecendo aí Aí a música fala A rainha tem dois núcleos Um já foi destruído por vocês Mas tem um outro núcleo E a rainha ela não reviveu Ela renasceu das cinzas E aí a música ela ainda não sabe muito bem Mas é um segredo hereditário Que o pessoal da família real Eles tem dois núcleos Então Só que é raro disso acontecer É raro uma criança nascer na família real Real também E esses traços A rainha regla Regla Valima E a única que tem Dois núcleos De todos os demônios Todos É a regla Valima lá E o Sonju não tem Eles perguntam se o Sonju tem Mas o Sonju não tem O Norman fica tipo Ai meu Deus O Sonju fica feliz Que eles destruíram um núcleo Vai ficar mais fácil pra ele Mas mesmo assim Não é tão fácil Porque ela é forte pra caramba Como que ele vai resolver Ele analisa ali rapidão Onde que deve estar o próximo núcleo dela A partir daquele primeiro ataque que ele deu O lugar que ele mais protegeu foi o estômago Então deve estar ali E é ali que ele vai tentar cortar a rainha Pra poder derrotar em um golpe só A gente sabe que você não vai derrotar assim Né Sonju Seria muito fácil Ai ele vai cortar Ele corta ali o negócio ali Mas não corta nada No final das contas E nisso que ele corta Pega aquele adesivo Que o Guirã tava usando Pra grudar na regla Valima Tá no corpo dela ainda Ou seja Grudou na arminha E quase que o Sonju foi Ó O beleléu Aí a regla Valima Ela pega e fala assim Ah você esqueceu a sua lança O Sonju Peraí que eu te devolvo Taca lá nele Lá Fere ele Mas vamos lembrar né Os demônios se regeneram gente Então tipo Pff Meu É É É É um negócio que eu nem tô preocupado Porque ele levou esse dano E aí a rainha começa O seu discurso Aterrorizador Muito louco Pega assim Meu poder O mundo é meu Eu sou muito forte E você tá certa Tá aqui no meu estômago mesmo O meu núcleo Só que Como que você vai me derrotar Você não vai me derrotar Porque eu sou muito forte Eu tô muito mais forte Eu não revivi Eu renasci Eu virei outra pessoa Eu virei outra mulher Filho E ela fala Que ela foi escolhida pelo mundo Que ela é mais forte Que ela é mais Pica Ela é mais tudo E aí ela fala Que vai comer todo mundo E vai aproveitar As crianças de Grace Field Tá ali A música também Vai partir pra cima da música Quando ela vai partir pra cima O Song Ju Não Não Ele tenta impedir E o que que acontece E o que que acontece Ela para na frente da música E ela pergunta pra música E aí que eu achei estranho É... Nossa Você não vai recuar Minha filha Por que você parece tão Faminta Será que a música Tá com fome De comer Uma rainha Será que a música Vai se revelar Um monstro Aguardemos para o próximo capítulo Porque aí terminou o capítulo Bom Nesse capítulo Ficamos sabendo Um pouquinho do passado do Song Ju O mestre dele foi preso E exilado Ou morto Não sei Isso mostra ali No mini flashback Ali Mas ele continua seguindo Os conselhos Assim do chefe Do chefe Do mestre dele E a rainha Ficou super forte Tem saída Não tem saída As crianças de Gracefield Ah, por mais que inteligente Que elas sejam Elas não são fortes Como os demônios É tipo É tipo Foi como enfrentar o Lewis Só que agora é pior Porque agora eles não tem uma estratégia Eles não sabiam Do poder da rainha E essas coisas Eles não tiveram como se preparar Para isso Cada um foi se preparado Para acabar com o plano do Norman E agora com o plano do Norman Já era O que vai acontecer? Outra coisa Quem é o rei? Quem é esse rei que saiu? Ali mostrou Tipo Uma imagem Do rei e da rainha Antes Antes da rainha Rei Clevaima Só que assim Eu fico me perguntando De onde surgiu aquele rei Tipo Muito louco lá Ele é realmente um deus Né Dos demônios Ou é um deus Dos dois mundos Não sei Ficou Ficou nessa dúvida O que vocês acham que é? Eu acho que Eu não acho nada Porque eu ainda não tenho certeza Mas eu acho que ele Foi o primeiro Lá criou tudo E deve ser tipo O deus do novo mundo É o Kira E a E a Emma e o Ray E o Norman Estão virando Quadjuvantes na história Porque agora é o Sonju Que está arrepiando ali Mas o Sonju gostava de caçar Então Sei lá Não está batendo muito As coisas assim Como Como eu estou Imaginando Eu curti o capítulo Mas eu acho que Faltou um pouquinho De Ah sei lá Mostrar um pouquinho De coerência Com o que o Sonju falou Que tipo Ele queria voltar a caçar Parecia que ele gostava De caçar os humanos Só que agora ele está Meio que de boa E Não parece nem lembrar Daquilo Então Bom Eu achei meio estranho Aguardo os próximos capítulos Para saber O que vai acontecer Seria muito engraçado Se a música falasse Ai Agora vou comer todo mundo Também Mas Acho que não é isso Que vai acontecer não Comentem aí O que vocês acharam Do capítulo E o que vocês acham Que vai acontecer Eu não tenho Eu não acho Que Não sei o que vai acontecer Talvez o Sonju morra Ele seja comido Pela Rainha A música Eu acho que não vai Não vai ser comida Não vai ser devorada E Talvez alguém Tenha que fazer Algum sacrifício Ou a Emma fala Do sacrifício Que ela fez para a Rainha Se isso Serve de alguma coisa Sei lá Aguardemos O próximo capítulo Galera Semana que vem Tem mais Mano Tchau É